Esta exposição, de certa forma, encerra o ano civil de 2014, que é o ano em que se passavam também os 40 anos do 25 de Abril. Portanto, pareceu-nos pertinente que as exposições que aqui acontecessem tivessem qualquer coisa a ver com o caráter interdisciplinar que queríamos dar a este espaço, mas também que, de certa forma, fizessem justiça a essa efeméride e por isso começamos com uma exposição de arquitetura que envolvia os grandes protagonistas no âmbito da arquitetura da cidade do Porto, mas com repercussão e relevância internacional. E, portanto, com isso quisemos também dizer que este espaço expositivo que agora a Câmara recupera com esta programação, que é diferente daquilo que vinha acontecendo nos últimos anos, é um espaço que dará particular atenção às dinâmicas da cidade, mas às dinâmicas da cidade com capacidade de inscrição internacional. Portanto, queremos que este espaço seja um espaço mais jovem, mas também um espaço com alguma pretensão de internacionalização daquilo que se passa. Portanto, Porto Poética, a exposição de arquitetura, de certa forma, traduziu isso. Present Tense também traduziu isso, a fotografia africana contemporânea em articulação com a Gulbenkian e traduziu a ligação ao 25 de Abril, particularmente a exposição que fizemos em torno da relação entre a Sofia e a Marilena de Vieira da Silva, a poesia está na rua. Portanto, essas três exposições, de certa forma, cumpriram esse objetivo. Esta sub-40 é a última exposição e é uma exposição, a primeira comissariada pelo Pelouro, no sentido de que as outras se adaptaram, mas esta é uma encomenda, chamemos-lhe assim, ex-nova ao curador Zé Maia, para a conceber e a desenvolver. E o caderno de encargos que lhe atribuímos foi justamente fazer um levantamento do que tinha acontecido na cidade do Porto aos artistas que têm agora menos de 40 anos. E se repararem, os artistas que têm menos de 40 anos são os artistas que começaram a trabalhar de uma forma mais ativa no fim do Porto 2001. E, portanto, como sabemos, no fim do Porto 2001 houve uma certa debacle cultural e esta exposição tem esta dimensão de investigação também e de sonda e de avaliação sociológica e antropológica, como é que eles se organizaram. A minha convicção é que durante este tempo o Porto resistiu muito bem através de criação de mecanismos muito alternativos e resistiu também através da manutenção das suas chamadas penthouses. A Casa da Música, Serralves, sobreviveram porque sempre tiveram o apoio institucional da cidade e dos grupos económicos da cidade e do governo, naturalmente, e sobreviveram também os espaços de que esta exposição dá corpo e dá expressão. Espaços muito alternativos que foram fomentados através das associações de artistas e que, de certa forma, essa dinâmica, através desta exposição, tem a oportunidade de se mostrar. Portanto, acabamos a programação no ano em que se comora os 40 anos do 25 de Abril com uma expressão que se chama sub-40, querendo dizer o que é que se passou com esta geração que não tem nada a ver, até porque nasceu depois com o 25 de Abril e, portanto, deve-lhe a liberdade, mas não tem propriamente que andar com a bandeira do 25 de Abril hasteada permanentemente. E o que resulta desta situação é uma exposição complexa, não é só uma exposição, é um projeto que, além dos elementos clássicos que constam de uma exposição, tem, obviamente, pintura, escultura, instalação, mas tem objetos inqualificáveis, tem cinema, tem performance, tem ilustração, tem conferências, etc. Ou seja, todo este projeto, de certa forma, pretende problematizar aquilo que, de certa forma, aconteceu durante este tempo. Portanto, ela surge como um projeto problema. Ou seja, não é uma exposição que pretende fechar o assunto, mas pretende abri-lo e pretende lançar a discussão. Portanto, ela será, parece-me, polémica, mas isso é naturalmente bom e positivo que seja. E, ao mesmo tempo, é uma exposição que faz uma espécie de recensão, faz uma espécie de monitorização e de avaliação daquilo que aconteceu. Isto não traduz nenhum olhar negativo sobre o passado, traduz simplesmente uma avaliação do estado das coisas. A Câmara do Porto está empenhada, de resto, em fazer uma coisa interessante, que é em fazer um curto circuito, ou melhor, em criar um circuito entre a cultura alternativa que esta exposição, de certa forma, demonstra e plasma, e a cultura da chamada penthouse, a cultura dos recuados, como através da criação de um elevador cultural, portanto, de um sistema que permita a circulação entre a garagem e o recuado muito mais rapidamente e que permita também observar o que se passa nos andares do meio, porque uma cidade não é só feita de garagens e de penthouses, há andares no meio também. E, na captura dessa cidade intermédia, chamemos-lhe assim, e na sua monitorização e avaliação, as estruturas municipais, esta galeria municipal, o teatro municipal, são veículos importantes e fundamentais. Portanto, de certa forma, esta exposição confirma a galeria como um espaço de problematização da cidade, um espaço de desassossego, de resto de função, a que eu já tinha acometido ao próprio teatro municipal. Queremos que esses espaços sejam espaços que respondam à cidade, de uma forma muito aberta, se relacionem com ela, mas também a problematizem, porque também, como eu digo, no limite, o principal equipamento cultural da cidade é a própria cidade. É para toda a cidade que estamos a trabalhar. Agora, toda a cidade pode ter os seus palcos, e esta exposição também demonstra, ou seja, são estruturas que sobreviveram em contextos adversos, e que depois, agora aqui, têm a oportunidade de se manifestar e de se expor. De resto, o convite que eu lancei ao José Maia é já, em si, um programa político, ou seja, quis, de certa forma, premiá-lo, não vou dizer, mas quis reconhecê-lo como uma das pessoas mais dinâmicas na ligação destas diferentes manifestações, porque esteve, não só associado aos vários grupos que se constituíram, mas porque desenvolveu sempre, acompanhou o desenvolvimento de todos eles, quer como artista, quer como curador. E esta exposição é também feita de personagens híbridos, não é? De artistas que são curadores, que são performers, que são videastas, que têm um discurso crítico sobre aquilo que produzem. Portanto, será um objeto curatorial complexo e interessante. Obrigado. 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 Obrigado.